O Ministério do Transporte e da Comunicação se moderniza o semáforo tolo e a direção colmeira Tocumoro. O Ministério do Transporte e da Comunicação se moderniza o semáforo tolo e a direção colmeira Tocumoro. O Ministério do Transporte e da Comunicação se moderniza o semáforo tolo e a direção colmeira Tocumoro.